Música Amado irmão, amada irmã, saúde, paz. No caminho quaresmal, hoje é um dia muito especial, é o dia da anunciação do Senhor, quando nossos corações se enchem de consolação e de alegria, porque Deus sinaliza e abre um horizonte novo, mostrando que Ele caminha conosco. Celebramos, portanto, uma grande festa, iluminando o nosso caminho quaresmal. Bela é a interpelação que nos vem dos sermões de Nicolau Cabasilhas, quando comenta A terra que serviu à criação do primeiro homem não operou por si mesma, mas apenas ofereceu ao Criador a matéria em sua passividade. A Virgem, ao contrário, foi artífice e autora de tudo que atraiu para a terra o próprio artista e pôs em movimento sua mão criadora. Que possuía para atraí-lo? Ele pergunta. Uma vida absolutamente sem mancha, uma alma mais pura do que a luz, um corpo totalmente espiritual, mais luminoso do que o sol, mais limpo do que o céu. Tendo atingido com todo o seu ser, corpo e alma, a beleza por sua formosura, Maria atraiu sobre si o olhar de Deus, tornou novamente bela a nossa natureza e trouxe aquele que é impassível. Por isso ela diz, Eis aqui a serva do Senhor, respondeu ao anjo. Sim, é verdadeiramente a serva do Senhor aquela que soube reconhecer a vinda de seu Senhor. Logo a sua chegada, assim que bateu, como diz a Escritura, abriu-lhe sem demora a sua casa, fez habitar no meio de nós aquele que até então não tinha morada. Ela era a câmara nupcial que esperava o esposo, era o céu, embora ignorasse que dela haveria de nascer o sol. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra, é a sua grande resposta. Assim falou, e a sua palavra seguiu-se o efeito, o verbo se fez carne e veio morar no meio de nós. Dá a sua palavra e recebe o Espírito, e o Espírito nela forma uma só carne com Deus. Essa palavra é a voz do poder, do poder de Deus, como diz Davi. E pela palavra da mãe foi formada a palavra do Pai. Pela voz da criatura foi criado o Criador. Naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse, Maria perguntou ao anjo como isso acontecerá se eu não conheço homem algum. O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra e o anjo retirou-se. Meu irmão, minha irmã, a entrada do anjo Gabriel enviado por Deus a Nazaré na casa de Maria, naquela condição de prometida em casamento a José da descendência de Davi, é exatamente para dizer, Deus entra na nossa história. A nossa história não será jamais nada sem a presença amorosa de Deus. E o anjo traz a bela notícia, chamando-a a alegrar-se, porque ela era cheia de graça, o Senhor estava com ela. Maria ficou perturbada. A sua perturbação é o desafio da criatura humana de compreender porque e como, e como é possível Deus entrar na nossa história e fazer de nós aquilo que nós por nós mesmos nunca poderemos ser. Foi então quando o anjo lhe disse, não tenhas medo Maria, porque encontraste graça diante de Deus. e lhe dá a notícia de que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador, do Filho do Altíssimo. O Senhor Deus a ele dará o trono de seu pai Davi para reinar sobre dos descendentes de Jacó, em um reino que não terá fim. Maria então dialoga com Deus, como somos chamados a dialogar, mesmo nas estreitezas da nossa condição humana, perguntando, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? E ele explica ao anjo Gabriel, o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, porque quem vai nascer de ti é filho de Deus. E dá a notícia de Deus também, entrando na história de Isabel, que na sua velhice estéreo e idosa, também tem um filho, está grávida, porque para Deus nada é impossível. Não existe outra resposta, senão a que Maria disse, eis a que a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra. Enriquece-nos o que dizem as cartas de São Leão Magno, a humildade foi assumida pela majestade, a fraqueza pela força, a mortalidade pela eternidade. Para saudar a dívida de nossa condição humana, a natureza impassiva e uniu-se à natureza passiva. Deste modo, como convinha a nossa recuperação, o único mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, podia submeter-se à morte através de sua natureza humana, e permanecer imune em sua natureza divina. Este é o grande mistério, e esta é a fonte que nos banha. É dela que devemos beber, para termos força de poder dizer como Maria, a graça que pedimos, faça-se em mim segundo a tua palavra. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Amém. A gente me eleira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.